Bora! A gente tem que trabalhar E ela falou que nada é tão bom quanto Ser amada por alguém que sabe o que ela quer Falou que sempre cultivou o amor Mas que sempre colheu aquilo que nunca plantou Falou que brigou com seus pais Que a vida tá demais e que ela só quer viajar Pra algum lugar longe de todo o mal olhar Que o mal olhado vire bem olhado e permaneça no seu lado E ela me falou que hoje o patrão Veio pra cima novamente dando de cuzão Como se a bala tivesse na panilha do trabalho Do inventário dos otários que acha que tem o mundo na mão Eu falei pra ela que esse mundo gira Falei que os verdadeiros sabem quem são de mentira E que esse mundo é como uma roda gigante Onde quem tá embaixo sempre vai ter seu momento de estar Eu até já fiz café Pra tu não vir me falar Que tá com sono e que o amor tem que esperar Baby fica a gente faz um funk na sala Mas amanhã a gente tem que trabalhar Mas amanhã a gente tem que trabalhar E eu até já fiz café Pra tu não vir me falar Que tá com sono e que o amor tem que esperar Baby fica a gente faz um funk na sala Mas amanhã a gente tem que trabalhar E disse que gosta do drive Da minha voz Que quer me botar no pendrive Você sabe que o coração não mente O que é certo a gente sente Lá vem todas as mágoas em água corrente Impossível é uma palavra criada só pela mente E a resposta pode estar na tua frente O sonho não tem preço Por ele não se paga Fé é meu escudo Dele nada passa O som que liberta o corpo e a calma A paz que eu quero é a riqueza da alma Quando você me beija no sofá da sala Esquece do mundo Só busca me calar E eu até já fiz café Pra tu não vir me falar Que tá com sono e que o amor tem que esperar Baby fica a gente faz um funk na sala Mas amanhã a gente tem que trabalhar E eu até já fiz café Pra tu não vir me falar Que tá com sono e que o amor tem que esperar Baby fica a gente faz um funk na sala Mas amanhã a gente tem que trabalhar E eu até já fiz café Pra tu não vir me falar Que tá com sono e que o amor tem que esperar Que tá com sono e que o amor tem que esperar